O que houve, Mudinha? O que foi, Mudinha? Fala! O que houve? Calma! O que houve? Calma! O que houve, Mudinha? Fala! O que houve, Mudinha? Fala! Fala o que você quer de uma vez, caralho! Mudinha, você quer dizer que... Porra, vai tomar no cu, vai se fuder, moro? Vai de caralho, moro?